Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Colón TV. Há muito tempo que não fazíamos um vídeo, principalmente com o tema que vamos fazer hoje, vai ser um unboxing, um vídeo review. A verdade é que o último vídeo que fizemos, o do 4 de meio, não correu tão bem como esperávamos. Admito que não sei porquê, quando colocámos o vídeo no YouTube, o vídeo estava numa espécie de palo plus, ou seja, além das margens negras que normalmente aparecem, tinha ainda outras margens negras, o que fazia com que o vídeo estivesse bastante compactado. O Manuel falou-nos o assunto, nós tentámos voltar a editar o vídeo, desta vez em 4x3, mas quando fizemos a edição e fizemos o rendering do vídeo para o meter online, voltou a ficar compactado novamente. Foi provavelmente algum problema durante a captação de imagem, não sei bem, mas vamos ver se desta vez corre tudo bem, se eu fico com as dimensões normais, porque da outra vez estava mesmo muito esticadinho. Como disse, recebemos há uns dias no correio uma encomenda, novamente as belezas das compras em segunda mão, e em termos de crise, não dar atento aos sites de vendas, este foi comprado através do... antigamente era o la2.net, agora é o coisas, acho que é o coisas.net, uma coisa do género. E por isso, o vídeo de hoje vai ser unboxing do que estiver aqui dentro, vocês já vão ver o que é, e vai ser uma pequena vídeo review do que estiver aqui dentro. Eu sei o que é, vocês já é que não, eu sei porque fui eu que fiz a compra e pronto, vou ser honesto, já abri. Mas pronto, aqui dentro o que nós temos é aquilo que muito de vocês consideram como bust-ups. Os bust-ups são feitos pela Gentle Giant, uma empresa americana, como todos sabem, faz colecionáveis não apenas de Star Wars, mas de Piratas das Caraíbas, figuras da Marvel, e também Lord of the Rings, e agora também do Hobbit, e outras coisas. Eles fazem imagens 3D, colecionáveis 3D, e têm uma linha bastante diversificada de produtos. Têm entre os que mais vendem, provavelmente, os bustos, mini-bustos, e depois têm uns bustos ainda mais pequenos, os bust-ups. Esta coleção diz respeito à Clone Wars, não à série da Star Wars da Clone Wars, mas Star Wars Clone Wars. Série essa que vocês provavelmente já ouviram falar, foi passada no Cartoon Network, por acaso também têm uns DVDs, foi uma edição que teve, acho que 3 temporadas, sim, mas saiu em DVD em 2 volumes. Tinha um conceito de imagem bastante estilizado, a fazer-me lembrar um pouco o Samurai Jack, até porque os criadores da série são as mesmas, acho que durou apenas 2 anos, eram mini-episódios que estavam a passar no Cartoon Network, e também estavam a ser colocados online. Os DVDs hoje em dia ainda se arranjam em alguns sites estrangeiros, mas é cada vez mais complicado, não sei se ainda estarão a venda novos, mas pronto, ainda assim seria interessante ver talvez um dia o lançamento destes DVDs em Blu-ray, é uma série bastante interessante, durante muito tempo era a única, as únicas imagens que tínhamos da guerra dos colones, pronto, essa era do filme, o ataque dos colones, mas esta série tinha um conceito bastante interessante, em algumas coisas vai ser substituída, pois, pelo Star Wars ou Clone Wars, mesmo a nível de história, mas ainda assim aconselhamos toda a gente a ver. quem não conseguir arranjar os DVDs, podemos agora dizer que encontra-se os episódios completos, acho que no YouTube, é uma questão de procurarem. Mas voltamos então aos bust-ups. Os bust-ups são pequeníssimas figuras de Star Wars, pequenos bustos de Star Wars, isto é coleção, era 2006 Clone Wars, e trazia um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens de base, Yoda, Anakin Skywalker, General Grievous, Padme, Amidala, Obi-Wan Kenobi e Clone Trooper. Havia depois, por exemplo, duas versões, aliás, uma versão diferente do General Grievous, e outra do Anakin Skywalker, e há ainda três versões dos Clone Troopers. Nós já vamos mostrar o que tivermos, nós notificámos com a coleção completa, temos apenas cinco. Temos então, Padme Amidala, a Padme, temos também o Anakin Skywalker, mais uma vez é uma versão bastante estilizada por ser daquela série e não de Star Wars, da Clone Wars. Temos ainda o Obi-Wan Kenobi, acho que assim consegue haver melhor, um Yoda, e lá está o Clone Trooper, que podia ser um dos três. Bem, estas caixas, o que é que têm de curioso? Estas caixas são caixas relativamente pequenas, podem ver, devem ter à volta de sete, oito centímetros, talvez até um pouco menos, as figuras pelo menos, têm à volta disso. São uma espécie de caixa de fósforos, que se abre assim, e a figuradinha vem aqui dentro. Estas aqui, já as tirei, porque já estão montadas, para vos mostrar depois. Estas figuras são feitas, acho que, plástico, são da Gentle Giant, como já vos disse, e têm uma particularidade, requerem um pouco de montagem, mas qualquer pessoa que tenha crescido a comer ovos da Kinder e que se tenha habituado a montar os bonequinhos da Kinder, não terá certamente dificuldades a montar também estas personagens. É só juntar as partes, uma espécie de snap-on, e fica tudo colado. Bem, sendo assim, vou então já agora passar-vos a mostrar, por exemplo, o Yoda, que é o único que eu ainda tenho aqui dentro da caixa, ainda por montar. Vou-vos só mostrar a caixa um pouco mais de perto, para poderem ver. Como tinha dito, aqui mais de perto podem ver a caixa, Star Wars, Clone Wars, Bust-Ups, esta é a figura do Yoda. Aqui de lado podem ver ainda as outras personagens que fazem parte desta série. Normalmente, eles chamam isto, as séries, esta civil, está em 2006, e diz respeito à série Star Wars, Clone Wars. Há várias outras séries, começaram, por exemplo, com as personagens dos rebeldes, há os vilões, há uma série só de Clone Troopers, há uma série apenas de Caçadores Recompensas. Eu acho que esta linha da Gentle Giant deixou de ser produzida já, já não se faz em Bust-Ups, não sei bem qual terá sido a reação do público, mas pronto, também eram figuras que saíram a um preço relativamente baixo, por isso talvez tenham tido algum sucesso, e ainda se encontram algumas no eBay à venda. Pronto, há aqui a Amidal, a Obi-Wan, o Clone Trooper, aqui está o General Brevious, o Yoda e o Anakin Skywalker. Destes, o único que não temos é o General Brevious, e dos Clone Troopers também só temos um. Bom, vou então agora mostrar as peças, aliás, como veem as peças cá dentro, isto, como foi comprado em segunda mão, traz aqui um pedaço de jornal, para as peças não andarem aqui a malucar aqui dentro, mas veem então assim, como veem são pequenas peças, deixa eu ver se foca, ok, acho que assim está melhor, são pequenas peças que nós vamos ter que montar, eu vou montar este e já vos mostro como é que fica, já agora vou-vos só mostrar, são, tem assim, os buracos, assim, acho que está focado, e assim umas partes que depois vamos encaixar, encaixar umas nas outras e ficam assim, mas vou acabar só de montar esta e já vos mostro esta e todas as outras, depois de ficarem completamente montadas. Já agora vou-vos, desde já pedir desculpa, por não estar a aparecer, mas acho que é a melhor forma de vos mostrar as figuras, e tendo em conta a máquina que tem algumas dificuldades para focar, ainda por cima assim ao perto, então eu não vou estar a aparecer, vão poder ouvir enquanto eu vos vou mostrando as figuras com algum pormenor. Espero eu. Este é o Yoda, já o montámos. Calma aí Yoda, o Yoda estava com dificuldade já a aparecer. O Yoda está-nos um sabre de luz, tem uma mão assim como quem está a usar a força, como já vos disse, as figuras são pequenas, são praticamente, são praticamente feitas à escala das figuras da Hasbro, e eu acho que isto foi um dos motivos, se calhar porque alguns colecionadores, oi, então, o Yoda está, está irrequieto. Isso foi um dos motivos que alguns colecionadores não se sentiram muito atraídos por esta, por esta, por esta linha de figuras, da Gentle Giant, os bust-ups, um sabre de luz verde, aqui está o Yoda, não é muito grande, deve ter à volta, só um momento, estou aqui a pedir à minha assistente, uma régua, ou algo que se pareça com uma régua, como podem ver, tem cerca de, pronto, este tamanho, o Yoda era mais pequeno, tem cerca de 5 cm, sim, cerca de 5 cm de altura. Vou agora então passar-vos a mostrar as outras figuras que tenho, depois do Yoda. Com o Yoda vinha também a Padme, a Padme aqui também está com uma roupa, se calhar, diferente daquela que muita gente a conhece, pelo menos quem não acompanhou, ou quem nunca viu a série, a série de Clone Wars, a série, como me refiro àquela que falei ainda há pouco, de 2006, talvez, acho que sim, acho que é capaz de ter sido isso. Uma das séries, aliás, ganhou na altura, penso só, que foi nomeada para um Emmy, e foi considerada uma das melhores séries de animação daquela altura. Mas pronto, isto é aquele episódio em que a Padme vai lá para o gelo, não lembro-se com o Arthur de Tuzo, com quem é que ela vai, mas pronto, vai lá para o gelo e acaba por se encontrar com uns droides, com que tem que lutar. Esta Padme, por acaso, é a figura que está, que está, menos instalada, ou seja, está muito soltada. Mas pronto, já agora aproveito para vos mostrar, as figuras, como é que se montam, e pronto, é assim. Temos uma base, temos o corpo, os membros, e depois a cabeça. Ou então, agora, já agora, passar para o Clone Trooper. o Clone Trooper que nos calhou em sorte, por acaso, é o até mais parecido, deixem-me só ver se o foco melhora, é até o mais parecido com o logo da Clone TV, que acaba por resultar bem, traz uma arma, podem ver aqui. Tudo bem? Estou sempre a metê-lo demasiado para cima. Mas pronto, este Clone Trooper era uma das versões possíveis, deixei-me só mostrar-vos as outras versões, era o branco, ou o vermelho, os ARC Troopers, acho que é isso, nós que olhou-nos o azul, eu não sei como é que isto funcionava bem, eu acho que isto, este era um pouco blind bags, ou seja, uma pessoa comprava e não sabia bem o que é que vinha lá dentro, podia calhar o branco, o azul ou o vermelho, eu já li que o azul e o vermelho são mais raros, mas foi uma informação que ainda não consegui confirmar, de qualquer forma, pronto, fiquei feliz por ter calhado o azul, uma vez que é o que nós usamos até, na Clone TV, e é o mais parecido com o capacete, que eu até tenho. Faltam-nos agora, agora, faltam-nos ainda duas personagens, vou mostrar-vos, Obi-Wan Kenobi, só uma vez mais, ver se consigo focar isto, de modo a que vocês consigam ver, está a haver muita luz aqui de lado, é complicado ter luz, vamos só tentar uma coisa, ok, tentámos baixar aqui um pouco a luz de lado, esperemos que assim estejam a conseguir ver melhor, isto de facto é muito complicado, vocês sabem que a Clone TV é uma produção caseira, nós trabalhamos com as ferramentas que temos, que não são muitas, é uma câmara de fotografar, e por isso é complicado fazer algumas coisas, por exemplo, estar a focar enquanto filmamos, é um pouco complicado, e é uma questão que nós gostávamos de resolver, mas estamos em tempos de crise, mas pronto, andamos a ver alternativas, talvez uma máquina mais especializada para filmar, hoje em dia até se arranja com um preço relativamente baixo, é algo que vamos pensar no futuro, mas pronto, estava a dizer, Obi-Wan Kenobi, também da série, aqui com aqueles, traz uma espécie de armadura, isto é o Obi-Wan Clone Wars, não é? É uma das figuras que eu acho por acaso a mais próxima, a imagem dele manteve-se mais homogénea durante as várias séries, onde ele foi aparecendo, desde os filmes, depois Star Wars Clone Wars, e depois Star Wars The Clone Wars, que dá-lhe com o seu sabre azul, o tamanho da mãe, a sua capa característica, o seu hood, os ornamentos, estamos a dizer, para pôr a figura mais para baixo, porque tem esta tendência, ele vá-la demasiado, ele está claramente numa posição de combate. Vou então passar para a última personagem. Aqui está ele, a personagem sobre a qual gira toda a série Star Wars, deixamos-o focar, Star Wars The Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, e até mesmo Star Wars, Anakin Skywalker, também é uma versão variante desta personagem, desta figura, em que o fumo é, acho que é translúcido, ou seja, não tem cor. Aqui podemos vê-lo já quase, com aquele ar cibernético, com a, aqui com a, agora está-me a falar a palavra, cicatriz, é isso, com a cicatriz na cara, e este fundo, que quem conhece a série, vai reconhecer, eu não quero estar também a spoiler-vos, a experiência da série, pronto, tem também vários elementos, e também tem, a mão cibernética, como não podia deixar de ser, espero que vocês vão conseguir ver, de qualquer forma, eu vou tirar fotografias, às figuras, e vou colocá-las, na página do Facebook da Colón TV, para poderem ver as figuras, com mais detalhe. Como tinha dito, vamos colocar as fotografias, mais detalhadas, com mais pormenor, das figuras, para o caso não terem conseguido, ver agora durante o vídeo, com a melhor qualidade, vamos colocá-las na nossa página do Facebook, e provavelmente também, no nosso blog, páginas e blog, qual aconselho, estarem tenos, porque vamos lá, disponibilizando mais novidades, sobre Star Wars, e sobre atividades, da Colón TV, de realçar, que estamos a pensar, a organizar para breve, um novo Googling Out, foi uma sugestão, do Manuel Ferreira, da ProbeDroid, para que o fizéssemos, sobre a nova série, aliás, a próxima série, que já foi anunciada, a próxima série de Star Wars, The Rebels, que irá ser, como o próprio nome indica, sobre uma nova fase, depois dos filmes, 1, 2 e 3, de Star Wars, onde vamos poder ver, a forma como surge a rebelião, a Aliança Rebelde, e como se vai desenvolvendo, convidar-vos também, a deixar, qualquer sugestão, dica, ou notícia, que tenham, no nosso Facebook, podem também, sempre contactar-nos, por e-mail, para tv.colon, arroba, gmail.com, estamos sempre disponíveis, a receber, os vossos contactos, quer tenham alguma dúvida, quer tenham alguma sugestão, ou queiram partilhar, alguma fotografia, de alguma coisa, que por exemplo, relacionada com Star Wars, tenham encontrado, connosco, vamos voltar em breve, com mais vídeos, temos se calhar, mais alguns colecionáveis, que queremos, e podemos partilhar convosco, eu acho que se calhar, vocês gostam, gostam deste formato, já agora, deixem-nos saber, se gostam deste formato, metam um thumbs up, no vídeo, estou a brincar, não vou estar a pedir, mas se quiserem, podem pôr, não é? mas pronto, não gosto de estar a pedir, assim, a pedinchar, thumbs up, mas pronto, então, fiquem connosco, até a próxima oportunidade, não se esqueçam já agora, que vamos estar em Agosto, agora não lembro os dias ao certo, mas vamos estar no segundo evento, a Manga de Comic Fest, em Fargo, se tiverem de férias por Fargo, ou se forem de Fargo, ou do Algarve, passem por lá, e vão-nos dizer olá, e vejam a nossa coleção, e pronto, digam-nos qualquer coisa, se passarem por lá, até a próxima oportunidade, ficamos à vossa espera, no Facebook, no blog, e que a força esteja convosco.